Ó Deus eterno, nosso socorro vem de Ti. Nossa saída vem de Ti. Nosso amparo vem de Ti. Nossas respostas vêm de Ti. Nossa solução vem de Ti. Somente de Ti, ó Pai. E aqui estamos. Como fez o salmista no Salmo 121, verso 1 e verso 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ó Pai, Tu criaste tudo. Céu, terra, mares, oceanos, rios, lagos. Tu fez tudo, ó Pai. Pelo poder da Tua Palavra. Pelo poder da Tua Palavra, Tu trouxe tudo isso à existência. Então, nesse momento, ó Pai, vem trazer a existência na vida dessa pessoa. A modificação da sua vida, ó Pai. Ó Pai, visita ela nessa madrugada, Pai. Ela eleva o seu olhar a Ti. Ela foca no Senhor. Buscando o quê, Jesus? Buscando o quê? O que ela está buscando, Jesus? É resposta. Ela busca a resposta. E ela acredita que a resposta está aí, no céu. Ela está olhando para aí. Quer dizer, ela vem aqui para a terra e não vê saída, não. Ela não vê solução de maneira alguma. Então, ela foi impulsionada. Céu, deixa eu ver aqui o que está passando nessa rede social aqui. Aí ficou folheando aí, passando aí as redes sociais e topou com esse vídeo de oração. Topou com esse negócio aqui. Está aí agora, ouvindo essa oração. Quem sabe sem fé. Deixa eu ver aqui o que vai dar esse negócio. Está aí, ó Pai. Surpreende ela agora, Pai. Surpreende. Tu és o Deus da surpresa. Ó Pai, surpreende. Assim como tu surpreendeu Abraão e Sara. Sara e Abraão e Sara. Que não esperavam ter um filho. Olha a idade. Mais de 90 anos. Ter filho nessa idade. Rapaz. Ele mesmo falou para ti, Jesus. Que Sara perdeu o costume das mulheres. Não tinha condição. Ela não tinha condição de ter filho. Mas tu surpreendeu Abraão e Sara. E já em ditosa idade, eles tiveram uma criança. Olha a Ana, Jesus. Tu surpreendeu Ana. Lá em 1 Samuel. Capítulo 1. Onde aquela mulher estéreo, estéreo. Não tem como uma mulher estéreo gerar uma criança. Não existe possibilidade para uma mulher estéreo dar à luz. Mas o Senhor surpreendeu a Ana. E ela deu à luz. Ela gerou seis filhos. Samuel e mais cinco. Então surpreende essa pessoa agora, Pai. Surpreende ela nesse exato momento, Deus. E faz valer na vida dela o milagre. A surpresa agradável de mudança, de transformação, de alteração de quadro, de reversão de situações críticas impossíveis aos olhos humanos. Agora, Pai. Visita ela nessa madrugada agora. Em nome de Jesus. Declaramos vitória e bênção da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Pai. A... Pai. Em nome de Jesus. Pai.